Rodrigo, estou aqui mais uma vez para falar sobre o que? Minha cabeleira. Zapduca, né? Ah, é mesmo? Ah, é meu momento. Você, você... Então, Zapduca porque você tem vergonha com suas cabeleiras? Não, não. Isso é um personagem, mas por baixo disso tem o que? Nossa, que lindo! Sim! Como é que é? Exatamente! Olha, eu estou usando o tratamento manual, estou entrando no décimo mês aqui. E o que a galera mais me pergunta na internet, nos directs da vida é, isso funciona mesmo? Como é que é? É só propaganda? Se eu passasse no meu bigode, o meu bigode cresceria? Não funciona! Não funciona. Ele é direcionado para o cabelo, tá vendo? Não vai crescer barba. Isso aqui é uma coisa muito específica, entendeu? Aqui vocês estão vendo as imagens desde quando eu comecei já e agora como já evoluiu. E o que eu posso falar é que eu estou usando até hoje, eu estou vendo o resultado. Sim! Sabe? Eu tinha grandes entradas aqui, certo? E agora fica muito evidente. Olha aqui ó! Não é magia! Não! É tecnologia! É ciência! É o milagre da tecnologia! Glória a Deus! É ciência! Olha aqui ó! Essa parte aqui ó! Isso aqui ó! É cabelo novo! Era onde? Não tinha cabelo, tá vendo? Não tinha mesmo cabelo! Então o cabelo demora mais ou menos um centímetro por mês para crescer. Certo? 10 aí! Então é lógico! Aqui estava no negócio que estava no zero! Sim! Então realmente quando você começa a perceber, vai tranquilando e muito do mais. E é lógico! Faz só décimo mês! Não adianta você começar a fazer o negócio ali e o negócio não é mágico! Não é? Não é contra o C, contra o V de cabelo! Não é? É! Não é! Então aí você tem que pegar e fazer certinho porque lá no site também eles tem um tratamento específico para cada pessoa! Você vai mandar só a foto, vai colocar legal! Tem muitos amigos que estão precisando de trajeto! Mas é verdade! É verdade! Eu tenho um monte de amigos da careca! Então eu mesmo! Foi coincidente eu conheci a manual porque eu estava pesquisando e eles entraram em contato com a gente! Aí eu falei pô! Vamos embora! Toda oportunidade! Comecei a usar certinho! O meu dia vai chegar! Vai chegar! O meu dia vai chegar! Já estou na fila! Então! E aí eu comecei a usar também! Você fica naquela coisa! Porque o que acontece? O cabelo para homem e também para mulher é uma autoestima! Sim, sim! Então aquilo ali você quer aparecer ali! E depois você fica com vergonha só usar a boné, chapéu, entendeu? E aí o que aconteceu? Eu comecei a usar o tratamento! Você começa aos poucos a perceber realmente a diferença! E aí você vai ficar fazendo o que? A autoestima já cresce! Você já não fica com vergonha! Vai pegar as gatas! Vai pegar os gatos! Isso! É demais! Agora! E aí pessoal! Deve ter até uma pintada no cabelo! Porque estava desanimado! O cabelo estava branco! Estava caindo! Já está com a aparência do... Então! É muito legal! E o principal! Eu achei que ia ser uma coisa complicada! Olha só como é simples! No meu caso! Tomo um comprimido por dia desse! Um desse! Espirro! Espirro aqui ó! No local que está indo pro Beleléu! E passo o champuzinho! Acabou! Maravilha! É uma rotina tão simples! E acabou! Entendeu? E mais como eu falei! Eu levei a sério! Não adianta eu pegar ali e ir mais ou menos! Já estou quase lá! Mas aí que é importante! Se você acha que já está começando a cair o cabelo! Outra coisa! Acabou a queda de cabelo! No meu... Eu estava o cabelo um pouco comprido! E eu via muita queda de cabelo! Quando eu passava a mão! Acabou! Não tem mais queda de cabelo! Então! Eu acho legal! Se você está percebendo que começou a entrada! Se você tem histórico da família! Que meu pai tinha já entrado em bolsinho aqui! Eu estou começando já! É! Então! Para quem esperar! Você já pode prevenir! Eu acho que eu vou começar a usar mesmo! Porque eu já já vou precisar mesmo! Isso daqui então! É uma dica real galera! Pessoal! Eu estou usando mesmo! Eu não estou... Eu precisei! Vocês estão vendo aí! Um tratamento direcionado! A prova está aqui! A prova está na minha cabeça! A cabeça está crescendo ao mato! Então! E aí você pode entrar no site do manual aqui! E ó! Tem desconto! Se você começar o tratamento e usar o cupom PILLOGO 40! Tem 40% de desconto! É a sua primeira compra! Então ó! Aproveita! Já começa com tudo! Garantido por mim! Que estou usando! Se eu não estava aqui falando isso! E dá para ver! Então ó! Manuel! Quem estava perguntando! Ah! Faz tempo! Ricardo! Faz outro vídeo! Tem outros vídeos aqui para vocês verem e acompanharem também! Então! Aqui está o vídeo de 10 meses! Vou fazer mapa frente sem problema nenhum! E vai ser cada vez melhor! Maravilhoso! Obrigado Rodrigo! De nada! Ó! Fica sozinho! Como foda! Vamos embora o que você estáanyando dois.. Viajou.. Veja! Veja! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri